Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal. E a aula de hoje é como você vai fazer esta linda solinha de 12 cm. E eu vou ensinar vocês também a estar fazendo ela uma solinha dupla e como você vai reforçar ela. Essa daqui ela está bem reforçada. Você pode ver quando você for fazer uma solinha apenas um lado, você vai ver que ele é bem molinho, né? Então, eu vou ensinar vocês a deixar ela bem firmezinha para ficar bem bonito na sandalinha de vocês. Essa solinha veste uma criança de mais ou menos um ano, né? Mas uma dica para vocês. Antes de vocês fabricarem as solinhas e as sandalinhas de vocês, dos clientes, peçam um tamanhozinho, né? Em centímetro do pezinho do bebê, você vai saber qual solinha é adequada para ele. Temos outras aulas de solinha aqui no canal. E eu fiz essa solinha especialmente para essa sandalinha. Vamos ter a videoaula dela aqui no canal. Ela é bem linda, né? É uma réplicazinha da Adidas. Tamanho humano que eu fiz. É para uma cliente. Outra coisa aqui para vocês. Eu usei o EVA, né? A lista de material que são EVA, é a linha Anne na cor branco, né? Não precisa estar mostrando aqui, é só você ir atrás da cor branco. E a agulha é a de 1.75. Acho que não vai dar para vocês verem. Usei agulha e tesoura para o arremate. Outra coisa. Não mostro aqui os arremates nas aulas porque se torna muito longo. Mas eu vou estar deixando o link aqui na descrição de como eu arremato as minhas peças. Vamos lá assistir a aula? Começamos, né? Com a nossa laçadinha inicial. E eu vou fazer 24 correntinhas. Fiz aqui as minhas 24 correntinhas, né? Já prendo aqui aonde eu tô. E eu faço mais três correntinhas. Aqui eu já dou a laçada na minha agulha, venho no quarto ponto, né? Onde eu prendi. E faço dois pontos altos nele. Aqui, ó. Fiquei com três pontos altos. Agora, eu vou seguir fazendo 22 pontos altos. Um ponto alto para cada pontinho desse aqui de base. Pegando apenas a alcinha da parte de cima. Desta forma. Fiz aqui os meus 22 pontos altos, né? Um ponto alto para cada pontinho de base. Agora, nesse último ponto que nós ficamos, eu vou fazer cinco pontos altos. Todos em um único ponto, viu, pessoal? Aqui nós vamos usar pra fazer a viradinha do nosso trabalho. Já fiz dois. Três. Quatro. Por último aqui, o quinto. Fiz, né, meus cinco pontos altos aqui, ó. Todos em um único ponto. Agora, já dou a laçada na minha agulha. Já seguro o ponto, né, a cordinha do início aqui, pra mim, logo arrematando. Venho no próximo ponto. Vejo bem direitinho. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. E, novamente, eu vou fazer 22 pontos altos. Um ponto alto para cada pontinho desse de base. E já vou fazendo, arrematando este ponto aqui do final. Já pra ir escondendo, né, e me ajudando no meu trabalho. Cheguei no final, né, fiz os meus 22 pontos altos, né? Um ponto alto para cada pontinho de base. E aqui, onde eu fiz aqueles três pontos, ó, pode ver que ele ficou com um furinho aqui. E aqui, eu vou acrescentar mais dois pontos altos nele. Tanto o início, como a parte do final, tem cinco pontos altos, tem cinco pontos em um único ponto, né? Vem aqui, ó, na terceira correntinha e um com um ponto baixíssimo. E você pode ver, né, que eu fiquei bem em cima das correntinhas. Então, vou fazer, ó, duas correntinhas. E nele, eu vou fazer um aumento. Fiz aqui o meu aumento, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo com o aumento. Ó, pode ver. Aqui em cima, dessa parte onde tem os pontos, né, todos em um único ponto só, todos eles vão ter um ponto baixo e um aumento. Tem que, ó, no próximo também, fiz um ponto baixo com o aumento. Fiquei, ó, em cima da correntinha, ficou com um ponto baixo e um aumento. E nesse próximo também, um ponto baixo e um aumento. E nesse outro, também ficou com um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu tenho seis pontos baixos, né? E ficou os outros dois pontos, né, que eu acrescentei desse lado. Quando a gente vinha dando a volta, a gente vai fazer os pontos baixos com o aumento aqui neles também. Agora, aqui, eu vou fazer dez pontos baixos. Essa aqui é a parte de trás da nossa solinha. Você vai seguir fazendo seus dez pontos baixos, já que eu volto com vocês. Fiz aqui os meus dez pontos baixos, agora eu vou fazer dois meio ponto alto. Desta forma. Agora, eu vou fazer dez pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Vou fazer aqui os meus pontos, já que eu volto, meus pontos altos. E você é pra ter ficado, ó, com o trabalho desta forma. E é pra ter terminado um ponto antes de começar aqueles pontos lá, que são cinco pontos. Todos em um único ponto. O que você vai fazer? Você vai fazer, em cada um deles, um ponto com o aumento. Então, ao total, você vai ficar com dez pontos altos. Todos em cima dele. Então, em cada um, você vai vir, ó, e vai fazer, ó, um ponto alto. E nele mesmo, você vai fazer um aumento. Desta forma, você vai prosseguir até chegar lá do outro lado. Aí, eu volto com vocês. É bem fácil. É só instruções. Fiz aqui, ó, os meus pontos, né, todos com aumento. E agora, a continuação que você vai fazer vai ser dez pontos altos, né? Um ponto alto para cada pontinho de base. Desta forma. Vou fazer os meus, já que eu volto. Fiz aqui, né, os meus dez pontos altos. Agora, eu vou dar laçadinha na minha agulha. Vou vir aqui e vou fazer dois meio ponto alto. Desta forma. Agora, eu vou fazer dez pontos baixos. Porque do jeito que você faz um lado, você tem que fazer o outro. Olha só, pessoal. Fiz os meus dez pontos baixos e só sobraram apenas, né, os dois pontos. Né, os últimos dois pontos daqueles cinco pontos que a gente também faz em um único ponto só da parte de trás. Aí, o que é que eu vou fazer? Em todos eles, eu vou fazer um ponto baixo com um aumento. Faço aqui, venho aqui na correntinha e uno com um ponto baixíssimo. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer três correntinhas. E nele, eu vou fazer um aumento. Veja bem direitinho onde você terminou. Aqui ficou, ó, um, dois, três e quatro. Ficou os pontos, né, baixo com aumento. Aqui eu tô em cima daquelas correntinhas que a gente inicia, né, pra fazer a primeira virada do trabalho. Eu venho no próximo ponto de base e já faço um ponto alto com aumento. Aonde você tiver aqueles pontos baixos com um aumento, você vai fazer ponto alto e um aumento. Então, aqui eu vou fazer seis pontos com aumento, que são seis pontos baixos, né, serão seis pontos altos em cima de seis pontos baixos da parte de baixo, né. Então, vou ficar com um total de doze pontos pra fazer aqui essa partezinha, né, a terceira carreira que nós estamos fazendo. Então, já fiz dois, quatro, seis, oito. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Agora, eu vou fazer vinte e dois pontos altos. Eu vou ter que parar lá perto, lá um ponto antes, onde eu comecei com aqueles aumentos novamente. Então, vou fazer aqui os meus, até lá, um ponto alto para cada um deles. E eu volto aqui com vocês. Fiz aqui os meus vinte e dois pontos, né, deram bem certinho. Eu terminei um ponto antes, né, de começar aqueles pontos lá com aumento. Então, o que é que eu vou fazer? Pra cada ponto daquele com aumento, eu vou fazer um ponto e um aumento. Então, se embaixo eu comecei, eu tenho dez pontos aqui, eu vou ficar com vinte. Cada pontinho desse, você vai fazer um ponto alto e um aumento dele. Até chegar lá do outro lado. Você vai fazer dez pontos com aumento aqui. Você vai ficar com um total de vinte pontos altos. Vou fazer aqui os meus, já que eu volto. Fiz aqui, ó, pessoal. Fiquei aqui, né, com os meus vinte pontos. Agora, novamente, eu vou continuar fazendo os meus vinte e dois pontos altos. Um ponto alto para cada pontinho de base. Cheguei aqui no final, pessoal. Fiz os meus vinte e dois pontos altos, ó. Tá, desta forma, meu trabalho e eu fiquei exatamente onde ficou aqueles, né, aqueles quatro pontinhos baixos aqui, né, de base. Né, aquele que fica um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Então, o que é que eu vou fazer? Pra cada um, eu vou fazer um ponto alto e um aumento. Se você fizer os pontos bem direitinho, né, os cálculos, pode ver que dá bem certinho. Então, você termina com os pontos, que é o último ponto. Agora, eu venho aqui na terceira correntinha e eu finalizo com um ponto baixíssimo. Eu pego aqui minha tesoura, né, puxo mais um pouquinho, que tá muito curto. E finalizo aqui a minha solinha. E ela ficou desta forma. Ficou maravilhosa. Pessoal, assim, no meu ponto, essa solinha, ela ficou com 13 centímetros. Mas, dependendo do ponto de cada pessoa, ela termina com 12, 11,5. É porque eu tenho, dependendo, né, do que eu tô produzindo, às vezes eu tenho um ponto mais acolhado, às vezes mais frouxo. Então, vai dar bem certinho. Desse formato, se você utilizar, né, que esse aqui é um tamanho de um ano. Então, um tamanho de um ano, a gente não pode estar produzindo uma peça molinha. Se você gosta, não tem problema. Mas, eu não. Se você assistir outras aulas de solinha aqui no meu canal, você vai ver que eu sempre faço. Ou ela dupla. Então, eu trouxe outra ideia aqui pra vocês. Você vai fazer duas solinhas iguais. Caso você queira produzir uma solinha dupla. Só que, eu vou acrescentar outra coisa aqui na minha solinha. Eu comprei um EVA e o que eu fiz? Okay. Eu acho que. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Coloquei esse fiozinho para trás, né, pra ir logo arrematando. Vou colocar a solinha uma em cima da outra. Também fiz a mesma coisa aqui, eu coloquei ela para trás, né, para dentro. E aqui, ó, aqui é a partezinha que ficou, é a partezinha do avesso. Vem um pra cá e coloco uma em cima da outra, arrumando, organizando, desta forma. Você pode tá escolhendo, né, qualquer lugar pra poder começar a amarrar o fio. Você viu que aqui ficou as pontinhas do arremate. Não vou começar por elas. Pego minha agulha, minha linha. Vou entrar, pessoal, aonde ficam essas correntinhas, ó. Só pra você ver. Peguei as correntinhas daqui com as correntinhas do outro lado. Puxo aqui o meu fio. Assim. Viro para o outro lado. Isso aqui eu nem preciso tá com isso aqui agora. Deixa eu fazer logo aqui a união deles. Novamente, aqui ao lado, ó. Bem ao lado da onde eu peguei o fio. Peraí, tá bom? E aqui eu vou amarrar pra ficar preso a minha linha. Dou outra laçadinha. Que agora eu venho aqui, ó. Por dentro. E puxo esse fio, que é pra ele também já ficar escondido aqui, ó. No meu trabalho. Desta forma. E damos início, né, o nosso trabalho. Assim. Então, vou pegar aqui, ó. Vou entrar na próxima alça aqui, ó. Vou puxar o fio. E a partir das próximas alças. Eu vou trabalhar fazendo assim, ó. Pontos baixíssimo. Então, vou entrar em cada alcinha dessa. Isso aqui eu tô fazendo uma solinha dupla. Só que eu vou deixar ela reforçada com aquele... Com aquela solinha de EVA. Ela vai dar mais uma firmeza na minha sandália. Como eu estou fazendo uma solinha para uma criança de um ano. Ele vai ficar bem mais durinho, né? Vai ficar... Dar uma firmezazinha. Ó. Todos os fios já aqui pra dentro. Então, ela vai ficar aqui dentro. Quando eu tiver bem por aqui assim, eu já deixo ela aqui dentro. Que é pra mim ver se ela está no tamanho adequado para o meu trabalho. Se você já quiser ir segurando e fazendo, você também pode. Você já viu, né? Que eu fiz aqui. Eu uni. Acabar... Fui fazendo pontos baixíssimo. E eu vou fazer isso dando a volta no meu trabalho todinho. Quando eu chegar bem aqui, eu já deixo a solinha aqui dentro. Se eu ver que ela está maior do que o meu trabalho, eu tiro aquelas raspinhas, né? Que eu mostrei pra vocês. Não é muito, né? Pra não dar nenhuma diferença no trabalho. Vou fazer isso até o final. E volto pra mostrar aqui e finalizar a partezinha com vocês. E vou, ó. Pessoal, não esqueça de colocar, né? O EVA dentro. Se você não quiser, quiser fazer só a solinha dupla, não tem problema. Isso aí é opcional de vocês. Eu estou aqui apenas ensinando como você deixar mais firme a solinha, né? Pra você estar entregando um trabalho mais caprichado para as clientes. Pronto, pessoal. Eu cheguei aqui no final. Fiz todinho. E o meu EVA, aquela solinha de EVA, ela está aqui dentro. Eu vim e foi finalizar com vocês. Eu fiz até o último ponto. Bem aqui onde fica aquele risquinho, eu também fiz em cima dele. Aí, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar. Vou cortar o meu fio. Vou vir aqui atrás. No ponto seguinte, eu puxo este fio. Aí, eu já arremato ele. Eu faço aquele nozinho e arremato ele aqui para dentro. Aqui, eu já finalizei. Eu não vou mostrar a vocês, porque vai perder um pouquinho de tempo. E assim fica a nossa solinha. Ela fica ótima, fica bem durinha. Ela não fica mole. Ó, dá até uma espessurazinha. E aqui, com essa solinha, dá para você fabricar diversos modelos de sandálias, sapatinhos, várias coisas. E fica bem bonito, elegante e charmoso. Eu vou mostrar aqui esse modelo, né? Que eu estou fazendo essa solinha para a fabricação deste modelo. Mas, com ela, eu posso estar fazendo diversos outros modelos. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários, revendo o vídeo. Deixa o like aí de vocês. Sigam a gente no Instagram. Tem no Pinterest. Temos conta no TikTok. E assistam as nossas aulas, né? Deixa aí o comentário de vocês. E até a próxima aula. E assistam as nossas aulas.